Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o nosso pé de acerola, gente. Olha que lindo! Só que ele não está dando fruta, gente. Ele deu muito pouquinhas frutas. Deu acho que umas três ou quatro frutinhas, algumas florzinhas e nada, gente. Aí a gente pode pesquisar para ver, ele está faltando adubação no pé, ele está faltando vitamina no pé também. Então vamos tentar dar uma arrumadinha aqui em volta dele, porque ele está no meio de umas pedras. Vamos pôr um adubo no pé dele ali e vocês vão vendo tudo aí conosco. Quem sabe, quem sabe o ano que vem da fruta, né gente? Porque esse ano já é a época dele estar cheio de fruta e flores, né? Como não está, está muito mal cuidado, vamos dar uma ajudinha para ele aí. E vocês acompanham tudo comigo aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então a gente foi buscar uma lata de adubo ali, que vocês sabem que foi limpado o galinheiro, que foi tirado bastante adubo, então vamos adubar esse pé aqui na raiz dele, para deixar ele bem adubado. E agora eu vou atrás de uma terra, uma terrinha boa para pôr ali junto com um adubo, que já está bem curtido, então vai só fazer bem. Então gente, agora eu peguei mais uma terra, estou puxando uma terra ali de trás, vamos colocar essa terrinha ali. Acho que vou pegar uns três galão ou quatro desse daqui, gente, para repor ali a terrinha que está faltando. Ai, me derrubei ainda. Viu só, gente? Cheio de terra boa. Agora vamos misturar a terra ali com a dupla, vou fazer uma voltinha com pedra, para segurar a terra. Fiquem de olho aí que acho que vai sair até um jardim, estou empolgada hoje. Valeu, pessoal! Então, dá certo, vamos fazer um vídeo aqui. Só que vem me mexica aqui, vem me mexica. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.